Antes de começar a trilha, a imaginação das crianças ganha asas. O que vocês acham que vão encontrar lá na mata? Um urso! Um urso! Um macaco! O panda! O panda! Macaco! Macaco! Que correira! Correira! De forma lúdica, a professora vai fazendo com que as crianças se sintam inseridas na natureza, que muitas vezes só conhecem por meio de livros. Nessa parte da trilha que as crianças fazem, a gente relembra aquela velha história da lagarta, que vira borboleta. E aqui, ó, eles vão passando um a um e a professora Alessandra aqui, ela conta como é que acontece. Professora, antes lagarta, agora borboleta? Sim, esse processo de transformação, né? Nós estamos, assim, especificando para as crianças, explicando essa importância dessa metamorfose, né? O aprendizado vem cheio de aventuras e descobertas. Qual que é o cheirinho que você sentiu aqui, que é diferente lá da sua casa? Perfume. Perfume de quê? De natureza. Eu achei fresquinho. Gostou de vir aqui? Gostei. O Jair é professor e é um dos coordenadores deste projeto. Quantas escolas vão passar por aqui? Juliana, vai passar 110 instituições, entre CEMEIs e escolas, durante esse período, até quinta-feira, até o dia 21. E a gente espera receber nesse período 2.750 crianças aqui, de 4 a 8 anos. O maior benefício que você vê de trazer as crianças aqui para a mata? Eu acredito que é a parte de estar aprendendo a cuidar do meio ambiente, né? De estar conhecendo essa parte verde e também estimular a prática esportiva, o esporte de aventura, né? Que é uma das nossas intenções também de estar atingindo isso. No trajeto que dura pouco mais de meia hora, a professora ensina a importância da preservação ambiental. As crianças aprendem o nome de plantas e animais e também a não jogar lixo no chão. O que era para ser um dia normal em sala de aula, se tornou um dia especial e inesquecível. Agora a gente vai entender, depois dessa aventura toda, do que é que eles mais gostaram, como é que esse aprendizado chegou para eles. E aí, vocês gostaram do passeio? Sim!